Música Música Olha só irmão, beleza eu vou falar Quem que tá falando isso? Você que vai me ganhar? Ah tio, então melhora esses versos Porque sinceramente assim eu fico disperso Eu não preciso ganhar do tema no rima mesmo Porque você é muito fraco e perde para si mesmo Cala a boca meu mano, agora é só proceder Eu não preciso ganhar meu mano, você vai vencer quando você ganha de você Olha só, esse é o compromisso, posso perder para mim mesmo Porque você não vai fazer o serviço Você ainda não é trupa, pegou a condição Porque na batalha você não passa de um rabelão É, bagulho é doido Música 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 Mas já dos Sabinas, a dupla do lado de cá Segundo o rodo de Nevin versus Venezian Venezian versus Venezian Toma o garot DJ Os jaygoró aí mano, soltando o expedição Toda quarta-feira tá presente Certo você quer fazer uma festinha, mas eu chamo o jaygoró mano Falando com a batalha do garot tem desconto Entendeu? Tem som, tem duvidação, tem tudo o que você precisa Não tem gapó, e se inscreve no canal Se inscrever no canal tá comigo no contigo Música Coloca a mão pra cima aí Música Oh, 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 oh Só lá pra mão pra cima quem passou de sua dorante O que cês querem ver? SONGRE! Só lá pra mão pra cima quem passou de sua dorante O que cês querem ver? SONGRE! É sangue e você não entende porque você não entende Você ganha tona, mas é tipo rap, é tipo rap sona Não me abandona, mas você sabe mano Não quero te escutar, eu não queria mais Depois te ouvi e vou querer te largar Me largar, me largar sem disciplina Cê não vai me largar porque cê não é minha mina Então pega a visão, ó que camarada Cala sua boca, fala bosta na calada Fala bosta na calada, cê nem tem que cê tá colado Eu falo bosta na sua calada e você nem tem que cê fica calado E olha só, na verdade você não passa de um vacilão Eu não falo que isso só é mina, na verdade cê não tem interpretação Não tem interpretação, é que resposta bosta Eu fico silenciado porque é a melhor resposta Porque cê tá ligado, aqui cê não entende Eu fico silenciado porque o silêncio sempre surpreende Surpreende não, mas você não entende Você não é poeta, poeta você é calado Mas você não entende, não entende a métrica É poeta calado porque você fala merda Fala que eu falo, mas você não entende, não releva Então beleza, agora surpreende Só não esquece que é calado e ouvindo que no final você aprende Vai pegar a visão, você é muito burra Eu chego nessa fita serena de tartaruga Isso é a pior coisa, você não vai aprender Você não pode chamar a literatura, você não conhece conhecimento Cê vai se surpreender E você olha só, você não entende, na revolução Você acha que é criado, cê fala de educação Ah, olha só, isso daqui é uma administração No começo você fala que tinha que ter interpretação Eu falei de interpretação, você não entendeu No final fiz uma história complexa E quem me interpretou foi novo, foi eu, foi você Mas eu errei e eu que não fui É, ó mano, o bagulho é novo Vamos que o barato é improviso, mano Cê dizem que aqui não tem nada decorado, certo? Começou aqui, vamos aqui Quem acha que é a belezinha? Foi mais criativa no segundo round, faz barulho Quem acha que é a belezinha? Foi mais criativa no segundo round, faz barulho Belezinha, só ali, só na grande Belezinha, só ali, só ali, só ali, só ali, só ali da É, ó manopareida, só ali É, ó mano, tá diferente É, ó mano, tá legal Côitado, não tem nada